Música Fala meu povo, e aí pessoal, tudo bem gente? Onde vocês estão gente? Pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo muito bacana aqui para vocês Que é uma feira de adoção de animais, entendeu? Você que não conhece ainda como é que funciona Estamos gravando hoje aqui, mostrando para vocês Hoje, no dia 12 de fevereiro Esse vídeo vai hoje ainda, viu? No canal E eu que dei vontade de eu gravar e passar para vocês aqui Como é que funciona aqui Uma feira de adoção de animais, tá? Bom, estou aqui na rua Horacaia 551 Linas Pet Com essa maravilhosa amiga aqui Chamada Marcia, né Marcia? Olá, tudo bem? Queremos convidar vocês, gente Que mora aqui na região do Parque das Nações, Parque Laboratório Camiló, Jardim Tinga, Tinga Tudo da região aí, ó Vem aqui, que vai até a hora dessa feira Vai até as 3 da tarde Pessoal, vai até as 3 da tarde Dessa feira de adoção de animais Daqui a pouco eu vou virar a câmera E vou mostrar para vocês um pouquinho aí Dessa feira do que está acontecendo aqui de animal E Marcia, qual é o requisito que a pessoa precisa Para adotar um animal aqui? Nós fazemos entrevista com os possíveis adotantes Para conhecer um pouquinho a família, né? Saber se a família está preparada ou não Para receber um filhotinho, né? E tem que trazer RG, CPF, comprovante de endereço Vem adotar um bebezinho para vocês Então vem pra cá, pessoal Estamos aqui na rua Aura ao Caio 551 Parque das Nações Até as 3 Até as 3 da tarde Beleza, pessoal? Vem pra cá Que nós estamos aqui Valeu, Marcia Obrigada Vou filmar aqui alguns cachorrinhos Eu vou colocar um telefone aqui Na descrição desse vídeo Caso você queira saber Mais sobre esse Projeto Você entra aí na descrição do vídeo Que vai estar aí o telefone Da Marcia E o número do zap zap dela, viu? E vamos que vamos, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E é isso aí, gente Gente, ainda bem Eu tava falando pras meninas aqui Que ainda bem que Se levantou, gente Com vontade de cuidar Dos nossos animaizinhos Eu lembro que Eu lembro que de primeiro O pessoal ajudava muito Dos animais Coitados Hoje não, viu? Hoje tem muito mais Cuidados com esses animais E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau.